Três minutos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A partir da posse do presidente Lula, nesses últimos 13 anos de governo do PT, o povo brasileiro vem assistindo, dias após dias, ano após ano, atos de corrupção nunca imaginado nesse país. Manhas e artimanhas desse partido PT, junto com os seus puxadinhos, o PCdoB e agora, nesse momento, a rede também. Manhas e artimanhas, como falou a ex-presidente Dilma ontem. Mas o que aconteceu ontem aqui foi patético. Eu gostaria, eu fiquei muito triste de ver aquela cena do Valdir Maranhão, um homem que está no Lava Jato, denunciado no Lava Jato, que não paga suas contas, dívida de campanha de 2010 ainda, deve quase um milhão de reais, sua casa está sendo piorada e vai a leilão. Filho, médico em São Paulo, com emprego lá no seu estado, no Maranhão, colocado no apaziguado dele do TCE. E aí sobe ele para dar um discurso, uma entrevista, não sei bem o que ele foi fazer. atrás dele quem está, o líder do governo, o líder do PT, o líder do governo, o Zé Guimarães, a Jandira Fegari, o líder da minoria, o deputado Silvio Costa, para anunciar que tudo que foi feito aqui nessa casa, referendado pelo STF, o voto de todos os deputados, 367 deputados que votaram a favor do impeachment, não valia mais nada. Realmente é uma cena patética. Eu queria, não está aqui nesse momento, a deputada Erundina, que ocupou a casa e justamente, a mesa, aliás, do ex-presidente dessa casa, o Eduardo Cunha, que, repito, o PSDB não votou nele para presidente, ele é historicamente aliado do PT, assim como o partido dele, o PMDB, ocupou a cadeira, quando foi afastado pela justiça, o Eduardo Cunha, eu queria saber agora, se eles não vão usar, ocupar essa botona aqui, desse presidente que não tem nem coragem de vir aqui. Não acredito que ele vai ter coragem. É um homem que jurou, jurou amor, eterno e fidelidade ao Eduardo Cunha, que, ao mesmo tempo, vota contra o impeachment. Não é possível que esse homem vai ter coragem de se apresentar nessa casa. Foi uma cena patética. Eu quero ouvir aqui a Jandira Feghali, que também não chegou nessa casa. Quero ouvir a Erundina, o Zé Guimarães, o Silvio Costa, o que vão falar sobre aquela cena patética que houve aqui nessa casa. Realmente, envergonhou a todos nós, deputados aqui dessa casa. Muito obrigado, nobre deputado.